1, 2 e... Animation by Preston Blair Custou um dólar Nossa, mas sério? Um livro que ensina a desenhar coelhinhos? Cara, sim! Sim, esse cara aqui, ele era um mestre dessa era de ouro dos desenhos animados e foi um dos primeiríssimos caras que divulgou os segredos desses grandes estúdios para o grande público naquela época não existia making of, não existia tutorial de YouTube essa empresa aqui, Walter Foster, era um cara que vendia livros que ensinava a pintar principalmente e nessa coleção deles, depois de publicar vários livros de pintura, eles resolveram fazer isso sobre animação onde ele vai ensinar aquele basicão que todo mundo aprende, né? quando você está começando a desenhar como desenha uma cabeça, faz um ovo e tal e aquele estilo bem classicão de desenho animado dos anos 30 e 40 esses lobinhos assim, ó esse livro aqui particularmente, ele tem uma curiosidade que é o seguinte ele é a segunda edição a primeira edição chamava A Advência da Animation era uma capa cinza e... dentro do livro tinha vários exemplos com Pernalonga Pateta, personagens famosos dos estúdios onde o Preston Blair trabalhou aí depois que o livro foi publicado, esses grandes estúdios falaram olha, você não pode publicar os nossos personagens, cara aí ele teve que redesenhar o livro com outros personagens que fossem diferentes o suficiente para ele não ser processado então você vai ver que tem alguns gatos, por exemplo que parecem muito com o tom do Tom e Jerry, mas não é literalmente o Tom e Jerry esse ratinho podia ser o Jerry, mas ele teve que redesenhar tudo todo o basicão que as pessoas têm preguiça de estudar tá nesse livro linhas de ação silhuetas esse coelho eu tenho certeza que era o Pernalonga do primeiro livro tem de tudo como desenhar corvos como desenhar avestruz como desenhar personagens fofinhos hoje em dia vocês vão chamar isso de kawaii antigamente chamavam só fofinhos mesmo screwball, etc cara, o livro tá assim, tá com mofo, coisa do tipo mas pra idade dele ele tá muito bom e considerando que eu paguei menos de um milhão de reais personagens durões esse aqui eu podia jurar que era o João Bafo de Onça no livro original e ele teve que refazer também esse Bulldog aqui ele é meio genérico, mas vocês vão lembrar que ele aparece nos desenhos do Tom e Jerry também sabe aqueles desenhos que o Jerry tira um espinho do pé do Bulldog e aí o Bulldog fica amigo dele e começa a bater no Tom total case aí como desenhar mãozinhas, de preferência com essa luva branca igual a do Mickey você não pode ter um personagem clássico dos anos 30 e 40 sem luvinhas, certo? como desenhar um take o que mais? vários bichos, girafa, raposa eu adoro essa raposa com saco assim, provavelmente tendo que roubar umas galinhas, alguma coisa do tipo tem uma outra coisinha de animação, tá? eu sei que na capa o livro se vende como livro de animação mas animação mesmo ele ensina muito pouco é um livro principalmente sobre design de personagens eu acredito que o nome animation vende melhor do que capture design mas é um livro basicamente de design de personagens mesmo tem alguns ciclos de caminhada, coisas assim tem duas páginas inteiras sobre como desenhar uma dancinha sabe aqueles desenhos tipo do Tex Avery? que tem uma boate aí a dançarina começa a dançar e o lobo fica fazendo até isso ele ensina aqui esquilinho, etc e tal acho que já deu para entender a vibe desse livro curiosamente eu comprei ele no Brasil mesmo, tá? se você der sorte você ainda encontra algum sebo por aí mercado livre, etc se você quiser aprender como fazer um jacaré dançando é só nesse livro que você vai encontrar, ok? e no final ele ainda ensina como construir sua própria mesa de luz para animação nada mal se você for milionário você aproveita quando você for comprar esse livro e compra todos esses aqui que você nunca vai se arrepender esses livros aqui valem mais do que mil tutoriais do YouTube confie em mim principalmente esses aqui sobre teoria das cores e etc isso aqui é a coisa real eu tenho alguns outros desses se vocês quiserem um dia eu posso fazer outros vídeos mostrando mas hoje eu queria mostrar só esse do do Preston Blair eu só esqueci de olhar o ano não sei se a câmera vai mostrar 1949 é a coisa real, meus amigos tá borrado, né? a câmera não vai pegar não mas pode acreditar em mim, 1949 é a segunda edição desse livro se você for uma pessoa muito maldosa você pode procurar na internet talvez alguns criminosos tenham feito cópias ilegais desse livro e você encontraria isso por aí mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, certo? então é isso aí e depois que vocês desenharem seus bichinhos não esqueçam de mostrar pra gente por hoje é só até mais não esqueça de tacar o dedo no sininho e todas essas baboseiras o que vocês estão aparecendo antes de eu deixar vocês antes de dar para isso eu já já vou mostrar para vocês